Exclusivo, Alberto Cabrini investiga um crime envolvendo a máfia dos combustíveis. O assassinato do homem que combatia fraudes bilionárias em bombas de gasolina. O empresário apontado como o mandante da execução decide falar pela primeira vez. Essa é a grande reportagem de hoje. Um jogo brutal. Um crime de bilhões. Do que o senhor seria capaz se o senhor fosse flagrado adulterando combustível? Nesse líquido precioso e explosivo, centro de uma fraude, capaz de matar quem representar uma ameaça. E essa máfia poderosa não perdoa. Executa sem hesitar seus inimigos. Consta que Fabrício descobriu que o senhor estava adulterando combustível. O senhor tem consciência disso? Isso é uma inverdade. Uma das principais questões para se acusar alguém é descobrir se existe uma motivação para o assassinato. O senhor Fabrício era uma pedra no seu sapato? Essa é a história de uma execução. Eu vou perguntar objetivamente, olhando nos seus olhos. O senhor mandou matar Fabrício? Não. Hoje, o empresário apontado como o mandante da execução decide falar pela primeira vez. Testemunhas relatam que dias antes do assassinato do Fabrício, o senhor teve uma grande discussão com ele em um posto de combustível. Nunca tive discussão com ele, nunca falei com ele. Quem disse isso mentiu. Estamos em um bairro residencial de Curitiba. Esse é o local onde o homem que combatia fraudes e combustíveis foi assassinado. Eram 10 horas da noite de uma quinta-feira, 23 de março de 2017. Fabrício Machado da Silva voltava para casa depois de jogar futebol com os amigos. Ele estacionou aqui, estava à espera de abrir o portão de sua casa, mas não teve tempo. O carro onde ele estava foi violentamente atingido em sua parte traseira por um carro vermelho. Fabrício desceu de seu veículo para ver do que se tratava. E então recebeu três tiros, tiros fulminantes, todos na cabeça. O que está por trás disso, afinal? Fabrício Machado da Silva tinha 34 anos. Ele presidia a Associação Nacional de Combate a Fraudes e Combustíveis. Ajudava a polícia na região de Curitiba, no Paraná, a desmascarar chefões da quadrilha, que preparava bombas viciadas, que roubavam clientes e postos, liberando menos combustível do que o indicado. Senhor Onildo, o senhor é acusado de mandar matar Fabrício Machado da Silva. Uma acusação extremamente grave e o Ministério Público está confiante de quem tem todas as provas contra o senhor. O senhor não gostaria de aproveitar essa oportunidade para confessar? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para me defender e para contar a minha versão dos fatos. O senhor Fabrício era uma pedra no seu sapato? Eu não conhecia o Fabrício, mas fiquei conhecendo depois dos fatos, pelas mídias. Eu tenho postos de gasolina desde 2007. Esse fato da morte do Fabrício ocorreu em 2017, foram 10 anos. Eu nunca fui fiscalizado pelo Fabrício em nenhum dos meus postos. Eu nunca conheci ele, nunca conversei com ele, nunca sequer ouvi falar dele. Não tinha motivo nenhum para fazer uma coisa horrenda dessa. Imagens e câmeras de segurança registram uma sequência reveladora. A engrenagem de um crime. Capão da Embuia, Curitiba. 23 de março de 2017. 7 da manhã. Um carro vermelho percorre as ruas em volta da casa de Fabrício. Uma motocicleta acompanha. 10 da noite. O mesmo carro vermelho volta. Fabrício é surpreendido ao chegar em casa. Uma batida na traseira de seu carro. Ao descer para ver o que aconteceu, o ataque. Ele é executado com três tiros na cabeça. O atirador foge. Outro veículo dá cobertura. O que chama sua atenção na morte do seu filho? A brutalidade. A maneira como foi arquitetado o plano para mandarem matar meu filho. Quem mudou matar seu filho? Fabrício incomodava aqueles que adulteravam combustível. E o Nildo era um deles. O senhor seria capaz de mandar matar alguém que incomodasse seus negócios? Jamais. Eu não tenho coragem de matar uma formiga. Jamais. Eu sou pela vida. Sempre fui pela vida. Se o senhor não mandou matar, alguém mandou. Com certeza. O senhor sabe quem foi? Não sei. Um dos principais traços de uma máfia é a lei do silêncio. Um mafioso não acusa o outro. Eu não sei porque eu nunca participei de máfia, Cabrinho. O que o senhor sabe sobre adulteração de bomba de combustível? E adulteração de combustível também? Eu não sei porque eu não pratico. Eu não sei. Mas estando no meio, o senhor sabe do que se trata isso. Eu acredito que exista um posto que deve fazer isso. Existam. Eu acredito que sim. Mas existe um laudo onde consta que o senhor sim estava adulterando bomba de combustível. Não, esse laudo é uma empresa privada. Quando foi colocada a Agência Nacional do Petróleo, que é a única que tem competência para ferir isso, foi demonstrado que não existia nada de irregularidade nos meus combustíveis. Mas quem teria interesse de forjar um laudo para prejudicá-lo? Pessoas com muito poder econômico teriam interesse. Facções criminosas ao quais teriam interesse na morte de Fabrício. Estamos agora em Colombo, município que pertence à Grande Curitiba. Esse posto de combustível, na época dos acontecimentos, pertencia ao Nildo. Dias antes do assassinato de Fabrício, o Nildo foi visto aqui, discutindo com Fabrício. É o que relatou ao Disque Denúncia, uma testemunha, 13 dias depois da morte do fiscal dos combustíveis. Cadê as filmagens das câmeras, dos dias que eles falam que eu então falei com o Fabrício? Cadê? Por que não foi pedido na investigação as filmagens dos comércios regionais? Outra denúncia anônima. O nome desse rapaz é Patrick. Ele anda, ele andou com essa sandeira aqui na fazenda. A polícia chega aos executores do crime. Patrick Leandro, o diabo loiro. Ele é quem faz os disparos. E ele foi mandado por um tal dono e outro dia em Constituição José dos Quirais, uma coisa assim, ganhou 35 mil para matar esse homem. O senhor conhece Patrick Leandro? Não conheço. Não é o que dizem testemunhas. As mesmas testemunhas que foram em juízo e falaram que não confirmaram isso. Existe um depoimento extremamente importante da ex-mulher de Patrick Leandro. Ela viu o senhor junto com o Fabrício. O senhor permite que eu o confronte com algumas declarações? Permito. Na noite de março de 2017, fomos ao encontro de Onildo. Patrick recebeu 5 mil reais para comprar uma arma, simular um acidente de trânsito, descer do carro e matar a vítima. O senhor pagou 30 mil reais pela morte de Fabrício? Isso é tanto mentira que a data que ela fala que foi no meu posto pegar esse dinheiro, eu estava em viagem no México, a 6.500 quilômetros daqui. O Onildo forneceu ao Patrick o endereço de Fabrício. Também forneceu uma foto da vítima e informações do veículo usado por ele. Esses detalhes não o incriminam? Tanto não incriminam que essa mesma testemunha foi na frente da juíza e voltou atrás sobre tudo o que ela falou. Então, existem indícios de que essa máfia está ameaçando pessoas para mudarem depoimentos. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo isso como pessoas que devem ter um poderio econômico muito grande e devem ter uma estrutura muito forte. Sinceramente, o senhor não é peça disso? O senhor não é parte disso? Eu não faço parte de nada disso, não faz sentido nenhum na minha vida. Se você conhecer a minha vida, eu sou uma pessoa extremamente humilde, simples, eu só trabalho, eu vou para a minha faculdade e vou para casa. Patrick ligou para o Nildo pedindo o restante do pagamento. Vamos receber o dinheiro. Patrick acertou com o Nildo que se a polícia descobrisse o crime, o Nildo deveria pagar um advogado e ajudá-lo na cadeia. Em troca do silêncio de Patrick Leandro, o senhor se ofereceu para pagar a defesa dele? Nunca ofereci, não conhecia Patrick Leandro e isso é mentira. Por que Patrick e a namorada dele teriam intenção de prejudicá-lo? Tudo isso foi colocado pelo delegado que quis fazer esse inquérito e eu acho que eu era um inocente útil, porque era fácil me condenar. Eu era a parte fraca da corda, vamos dizer, os outros suspeitos que têm dezenas de postos de gasolina, que milhões e milhões movimentaram em contas de postos para lavar dinheiro, esses suspeitos aí foram deixados de lado. O senhor sustenta que está sendo vítima, está sendo bode expiatório de uma máfia não interessada em descobrir quem de fato adultera bombas e combustível? Não só sustento que isso vai ser provado no meu júri. Em nota, a Polícia Civil do Paraná diz que o caso está em fase processual e que não vai se manifestar. Outro personagem importante, Ari Rodrigues Oligini, detetive particular. O Nildo me contratou para vir descobrir quem era Fabrício, entendeu? E se o Fabrício tinha um... trabalhava com o Ministério Público. Ele afirma que recebeu 10 mil reais do senhor para investigar, para levantar informações de Fabrício Machado, como endereço, placa do carro, rotina. É interessante que esse detetive, então, deveria estar sendo acusado de envolvimento do crime. Mas me parece que foi interessante ele falar o meu nome na delegacia como uma senha para sair. Mas o senhor o contratou? Nunca contratei e nem conheço. Mas por que um detetive particular teria interesse em prejudicá-lo? Para ele não se prejudicar. Por que ele não foi acusado de envolvimento do crime, se ele fez tudo isso, se ele pesquisou tudo isso aí que está dizendo? Porque ele declara que não tinha consciência de que se tratava do planejamento de um assassinato. Ah, mas é fácil declarar, né? É fácil declarar o que o delegado quer que se declare. Quando eu já estava preso, quando eles precisavam arrumar provas contra mim, forjar provas como essa aí. Porque esse mesmo detetive vai no enjuízo e fala que não me conhece depois. Por que será, então? Mas o senhor estava tentando saber todos os passos de Fabrício? Eu nem conhecia o Fabrício. Eu estava planejando a minha vida. Mas como o senhor não conhecia o Fabrício, o homem justamente que investiga todas as fraudes e bombas de combustível do Brasil inteiro? Exatamente por isso. O senhor desse meio, como é que o senhor não conhecia? Porque eu não faço parte desse meio, dessa parte podre desse meio. Mas nesse meio, todo mundo conhecia Fabrício. Eu não vejo isso. Que todo mundo conhecia, pela ação dele. Há 15 anos ele fazia isso. É, mas eu nunca ouvi falar, então... Mesmo estando no meio? Mesmo estando no meio, porque eu sempre tive... O máximo que eu fui ter foi três postos de gasolina. Pelo telefone, consigo falar com o detetive. O senhor foi contratado pelo Onildo para investigar o Fabrício? Na realidade, vai investigar o Fabrício? Não. Nunca. No depoimento à polícia, o senhor falou que tinha sido contratado para investigar o Fabrício, mas que o senhor não sabia que se tratava de um assassinato. O que eu quero dizer para a senhora é o seguinte. É, eu não tenho contrato nenhum com o Onildo. Nunca tive contrato com o Onildo. Esse vai e volta das declarações reflete as pressões desse caso. O senhor conhece Ronei Dulciano? Não conheço. É um preso. Ronei Dulciano relata o seguinte. Presos preventivamente com o Onildo Chaves, afirmou ter ouvido o Onildo conversando com o assassino Patrick Leandro no cárcere. O senhor confirma esse relato? Esse mesmo preso que falou isso, em juízo, voltou atrás. Mas o senhor disse que não o conhecia. Agora o senhor conhece. Porque ele é tido como uma testemunha sigilosa. Mas por que ele somente o senhor disse que não o conhecia? Porque ele não conhece pelo nome. O senhor tem ciência desse bilhete que foi encontrado na prisão? Não. Vou mostrar para o senhor. Essa é uma foto desse bilhete. É um bilhete escrito pelo Patrick. Esse bilhete diz exatamente o seguinte. Esse cara do posto, que seria o senhor, vai ter que pagar. Senão ele vai se... Uma palavra que eu não posso dizer aqui. Eu vou falar para o meu advogado e ele falar com o cara do posto. Se ele não pagar, vou dar uma chance para ele. Senão, eu vou ser obrigado a falar tudo. O cara do posto pode ser qualquer um dos outros suspeitos. Isso aqui não vincula nada. Isso aqui é um bilhete de um preso, de uma cadeia. O senhor Anildo, descreva como foram as suas três prisões. Eu fiquei 15 dias no setor de triagem, sendo torturado quase que todos os dias com espelho de pimenta, com cacetete, ficando sem roupa. E eu e mais todos os outros presos que estavam lá. O senhor conseguiria provar que foi torturado, de fato, na prisão? É muito difícil a gente provar, porque você não tem como, você não tem acesso a nada na prisão. O senhor não estaria com isso, tentando desviar a atenção daquilo que o senhor é acusado? Eu não tenho por que mentir. Eu fui torturado. Digo isso aqui, olhando para você, porque realmente aconteceu, não só comigo. Nesse jogo brutal, dois juristas importantes em sentidos opostos. Como a defesa vai demonstrar a inocência do Anildo? Esse crime tem a assinatura de um crime organizado. E o crime organizado, ele atua antes, durante e principalmente depois do crime, lançando mão de falsas informações contra a inteligência. E o Anildo nada mais é do que uma vítima dessas falsas informações que vieram à tona no inquérito policial. O senhor está inteiramente convencido da condenação do Anildo? Eles tentam apontar outros possíveis atiradores, outros possíveis mandantes. Nenhum desses contratou detetive, nenhum desses subcontratou policial militar, nenhum desses, estação rádio base, mostrou o celular no posto dele, nenhum desses teve prova testemunhal, nenhum desses teve denúncia anônima. O julgamento de Anildo se aproxima. O que a senhor diria o Anildo se ele estivesse aqui nesse momento? Que ele trocasse de lugar comigo, ou que ele perguntasse à mãe dele qual o sentimento de ela perder o seu filho assassinado. O senhor Anildo, o senhor tem a sua consciência totalmente tranquila? Tenho, totalmente tranquila. Receio de ser condenado? Não, eu acredito na justiça, acredito em Deus, acredito nos advogados, acredito na verdade. E você já sabe, o Câmara Record com Roberto Cabrini é logo depois do nosso Domingo Espetacular.